O fogo do Senhor está em meu coração Se a glória do Senhor está onde você passar Onde o caminho vai chegar O fogo do Senhor está em meu coração Se a glória do Senhor está em meu coração Onde você passar Onde você tem que ir para o Senhor está em meu coração O fogo, você precisa de fogo Você precisa de fogo Para o seu caminho chegar O fogo, você precisa de fogo Você precisa de fogo Para o seu caminho chegar O fogo do Senhor está em meu coração Se a glória do Senhor está onde você passar O fogo do Senhor está em meu coração O fogo do Senhor está em meu coração Se a glória do Senhor está em meu coração Se a glória do Senhor está em meu coração Onde você passar O fogo do Senhor está em meu coração Fogo, eu quero teu fogo, eu quero teu fogo pra tudo a dentro chegar. Fogo, eu quero teu fogo, eu quero teu fogo pra tudo a dentro chegar. Pouco, eu quero ter um pouco Eu quero ter um pouco Na vida minha por chegar Pouco, você acredita de pouco Na vida minha por chegar Pouco, você acredita de pouco Pouco, você acredita de pouco Na vida minha por chegar Pouco, eu quero ter um pouco Eu quero ter um pouco Na vida minha por chegar